Em 2020, em plena crise de saúde pública, a Câmara Municipal do Funchal foi para o terreno e apresentou a iniciativa Funchal Cabajo Vital, com o objetivo de apoiar todas as famílias funchalenses que perderam rendimentos através da entrega de bens essenciais. A iniciativa foi desenvolvida em colaboração com os comerciantes dos mercados municipais, tendo sido possível apoiar, ao mesmo tempo, os produtores regionais durante um período de dificuldades graves para a economia local. Nos primeiros quatro meses do projeto, o município do Funchal já entregou mais de 3 mil cabazes, auxiliando as necessidades básicas de mais de 10 mil funchalenses, graças a cabazes com fruta, legumes de época, ervas aromáticas e ovos, todos de produção regional. A iniciativa contempla ainda a informação mensal sobre a conservação dos alimentos, alimentação saudável e redução dos desperdícios alimentares, bem como receitas saudáveis com os produtos que compõem o cabaz, apoiando as famílias em todas as frentes. A iniciativa Funchal Cabaz Vital insere-se no trabalho desenvolvido pelo município no âmbito do Pacto de Milão, que o Funchal subscreveu em 2017, contribuindo em simultâneo para a inclusão e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social, a educação para a sustentabilidade e saúde, a promoção da economia local e o combate ao desperdício alimentar. No Funchal sabemos que ninguém vence crise sozinho, é por isso que a Câmara Municipal continuará na linha da frente para ajudar quem precisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto